RECORDBOX é o coração do ecossistema de hardware Alphateta e Pioneer DJ. Lançado em 2019, o RECORDBOX foi introduzido para oferecer aos DJs um método de organizar suas músicas digital em preparação para a reprodução em USB Drive no CDJ 2000. O RECORDBOX percorreu um longo caminho desde o seu início e hoje você vai conhecer em detalhes a mais nova versão do RECORDBOX 7. Eu sou o J-Boo, consultor da Pioneer DJ Brasil e nesse vídeo eu vou te apresentar todas as novidades e funcionalidades da última versão do RECORDBOX. Para começar, o back-end do RECORDBOX agora é alimentado por uma versão mais recente do Juice. Essa plataforma atualizada conseguiu uma redução de até 56% na carga de processamento da CPU em comparação com a versão RECORDBOX 6. Então, o software funciona muito mais suave. DJs com computadores um pouco mais antigos terão um pouco mais de folga ao rodar múltiplos decks carregados, cheio de efeitos e mesmo com separação de stand. Além disso, o consumo de energia foi reduzido em 38%, permitindo que o seu PC ou Mac funcione por mais tempo com a bateria. Mas o desempenho não é a única coisa que foi melhorada. Uma nova interface GUI foi desenvolvida, proporcionando uma nova aparência super limpa e intuitiva ao software. O novo painel de navegação de mídia, à esquerda da janela principal da biblioteca, torna a navegação em suas playlists e serviços de streaming mais intuitiva. O novo filtro de coleção foi adicionado à visualização da coleção para uma seleção de música mais rápida, semelhante a quando você está navegando por músicas em um CDJ ou XDJ. Com o novo layout de mídia, vem uma nova visualização de subnavegador. Agora, você pode abrir duas sessões diferentes de sua biblioteca lado a lado com a divisão vertical tradicional, ou uma acima da outra com a nova divisão horizontal. Além disso, ele inclui uma função de exibição recursiva de playlist. Anteriormente, quando você tinha playlists dentro de uma pasta, clicar na pasta não exibia nada. Com a exibição recursiva, agora você pode navegar por todas as músicas contidas em qualquer uma das subpastas ou playlists dentro ao clicar em o item PIE. Para aqueles que querem uma maneira diferente de explorar os níveis de pastas de uma playlist, a nova visualização de colunas facilita a navegação. Este layout exibe a hierarquia de pastas em colunas, semelhante à visualização de colunas do Finder do macOS. Organizar suas playlists também ficou muito mais fácil, pois agora suportamos a capacidade de selecionar múltiplas playlists. Segure a tecla CTRL no Windows ou a tecla CMD no Mac enquanto clique em múltiplas playlists ou pastas individuais. Ou clique no primeiro item e depois SHIFT. Clique no último para selecionar tudo no meio. Arraste e solte tudo em um movimento só. O RECORDBOX fornece as melhores integrações de serviço de streaming para Bitport, Tidal, Soundcloud e BitSource. E a versão 7 leva isso a um novo nível, mostrando o conteúdo organizado em uma visão maior para facilitar a descoberta de novas músicas. Quer explorar mais a fundo o catálogo de um artista? Basta clicar no nome ou no selo para acessar mais músicas. Você também pode visualizar essas músicas sem carregá-las em um deck, através de um mini player na parte inferior da janela do RECORDBOX. Mas ó, não é só isso. Aqui tem muitas funções legais para descobrir novas músicas. Usando um processo único de análise de músicas, o RECORDBOX mede uma variedade de características da música, incluindo tempo, gênero e atmosfera, para fazer recomendações inteligentes de faixas compatíveis. Ao clicar na seção de sugestão de faixas, você verá o novo radar de streaming, onde você pode descobrir novas músicas de um serviço de streaming conectado ou radar de coleção, para descobrir uma música antiga em sua coleção que você pode não ter pensado em tocar. Assim, como na sugestão regular de faixas, você pode selecionar o alvo para a recomendação corresponder clicando no Master ou em um dos decks. Você pode até mesmo ajustar as condições clicando no ícone de engrenagem para restringir ainda mais o resultado. Encontrar novas músicas através de recomendações é ótimo. Mas todos sabemos que o trabalho duro vem ao importar um lote de novas músicas. Passar pelo processo de adicionar hotkeys ou pontos de memória a essas novas músicas é bem demorado. Bem, aqui está uma nova funcionalidade que adicionamos, a criação da playlist inteligente de kill. Como parte de todos os planos pagos, você tem a opção de configurar para você carregar hotkeys e memories automaticamente, seja em intervalos pré-determinados ou com o recurso inteligente que usa a detecção de frases e análise de seus padrões de kill existentes. Isso mesmo, o Record Box aprenderá seu padrão de posicionamento de kills a partir de sua biblioteca e adicionará automaticamente kills a novas músicas da mesma maneira que você faria. Para essa função funcionar, basta você alimentar essa playlist com suas músicas que já seguem o seu padrão de hotkeys e kills favoritos. Então a inteligência artificial vai analisar e entender suas preferências para posteriormente utilizar esse mesmo padrão no sistema automático de análise. Logo que você carrega uma nova faixa ou analisa ela novamente, os auto-keys automáticos irão agir. E ó, não se preocupe, há também uma configuração para você evitar perder seus kills existentes para que você possa adicionar kills às músicas sem sobrescrever os antigos. Um novo painel de preferências completamente redesenhado, super limpo, torna mais rápido encontrar aquelas configurações com uma nova função de busca sem haver necessidade de buscar manualmente. Basta clicar, digitar algumas letras que você está procurando e as configurações correspondentes vão aparecer abaixo, independente de qual página elas estão. Além disso, combinamos o painel da minha página nas preferências para consolidar suas configurações para as funcionalidades de ativação de conta e sincronização em nuvem. Enquanto muitas dessas mudanças existem em ambos modos, o modo performance e o export, temos outras mudanças exclusivas para o modo export. Uma nova visualização de dual player está disponível para assinantes e usuários desbloqueados por hardware. Esta visualização, ela expande a visualização dos dois decks, adicionando beat jump, auto gain e interruptores, botões de equalização de três bandas, é o kill do grave e do médio e do agudo, além de um key shift e o key sync. E um novo modo de controle duplo que fornece controle sobre a reprodução de ambos os decks simultaneamente, usando apenas os controles de transporte de um deck. Você pode usar isso para beat jump em ambos os players ou ao mesmo tempo para descobrir como essas músicas se alinham juntas. Para DJs que estão trabalhando com colaborações com outros DJs, seja um único show ou sets regulares de back-to-back, uma nova função de playlist colaborativa dá você o poder de trabalhar juntos na mesma playlist, a partir de diferentes coleções do record box através do servidor da biblioteca da nuvem do record box. Note que é necessário um plano record box e uma playlist colaborativa não fornece a capacidade de compartilhar músicas, mas você ainda pode trabalhar junto na organização da playlist. No entanto, se as músicas são de um serviço de streaming e ambos têm a mesma assinatura para esse serviço, e então as músicas podem ser tocadas. Ah, e não é só para duas, até cinco DJs podem trabalhar em uma playlist compartilhada ao mesmo tempo. Caso sejam arquivos internos no computador, basta os dois DJs terem os arquivos e estará pronto para colaborar. Outra novidade do record box set está relacionada à função que desbloqueiam com dispositivo hardware, mesmo se não estiver conectado ao computador. Como assim, J-Boo? Se você tem algum equipamento que é compatível, não há necessidade de comprar uma assinatura, de pagar um plano. Basta registrar o número de série do seu produto e você mantém o acesso a essas funcionalidades desbloqueadas, mesmo sem o hardware estar conectado. Afinal, você registrou o seu produto internamente e isso permite que você possa usar a versão performance, mesmo sem o hardware conectado. Todas essas mudanças e atualizações não têm custos adicionais para você. Para funcionalidades que mencionei, que estão incluídas em um dos planos pagos, os preços permanecem os mesmos da versão 6. Assinantes existentes podem migrar para a versão 7 sem mudar nada, sem custo extra. Lembrando que o record box set é instalado em seu computador como um novo software e você pode deixar os dois softwares instalados sem problema, tanto no Mac como no Windows. É recomendado, claro, fazer um backup antes de fazer essa atualização. Dessa forma, você garante a integridade da sua biblioteca e aproveita para ter um backup. E aí, você já instalou o record box set? Diz nos comentários! Para mais informações, visite recordbox.com ou alfateta.com e, claro, não se esquece de seguir nossas redes sociais, TikTok, YouTube, é só procurar por Pioneer DJ BR. Se você ainda não é inscrito no canal, essa é a hora! Para ficar por dentro das novidades, tem muito conteúdo legal chegando por aqui e, claro, aproveite para curtir o vídeo. Um abraço e até o próximo!